Um, dois, três, balaninhas! Houve um tempo em que as pessoas eram desobedientes, faziam muitas coisas erradas e por isso Deus se entristecia muito. No meio de tantas pessoas más, havia Noé, um homem muito bom que escutava o Senhor e Deus se agradava dele. Como o Senhor estava triste com as outras pessoas, Ele quis acabar com tudo e com todos, fazendo com que um grande dilúvio viesse sobre a terra. Então, Deus disse a Noé para construir uma grande arca para proteger a sua família e também um macho e uma fêmea de todos os animaizinhos. Como Noé andava com Deus, Ele o escutou e fez tudo que o Senhor lhe havia pedido. Os animais entraram juntinhos. Tinha elefantes, canguruzinhos, leões, pássaros e muitas espécies. Assim, quando todos entraram na arca, começou uma forte chuva, destruindo tudo que existia. A forte chuva continuou por muitos dias e a terra ficou encharcada. Mesmo quando a chuva parou, ninguém saiu da arca, pois a terra precisava ficar seca. E isso demorou muitos dias, até que Noé soltou uma pomba para que voasse para fora da arca, para ver se a terra já estava seca. Após várias tentativas, a pomba não voltou mais. Assim, eles souberam que a terra não estava mais molhada e saíram da arca. Deus ficou muito feliz com Noé pela sua fé e obediência. Há muito tempo, lá na Babilônia, havia um rei chamado Dário. Ele era inteligente e chamou 120 pessoas para ajudá-lo a governar bem. O rei escolheu, no meio dessas pessoas, três deles para estarem no comando. Um destes três se chamava Daniel e o rei Dário gostava muito dele. Os outros ficaram com inveja de Daniel e começaram a tramar algo para causar problemas entre ele e o rei. Tentaram encontrar algum erro, mas não encontravam nada de ruim sobre Daniel, pois era fiel ao rei em tudo o que fazia. Daniel orava a Deus três vezes por dia, com sua janela aberta. Além disso, ele era cuidadoso e inteligente e sempre fazia o melhor que podia em tudo. Os líderes, cheios de ciúmes, fizeram uma nova lei que dizia que todos deviam orar apenas ao rei Dário. Qualquer um que desobedecesse, seria jogado na cova dos leões. A nova lei, assinada pelo rei, não fez Daniel mudar o que sempre fazia. Continuou orando a Deus três vezes ao dia em sua janela. Os inimigos correram para contar isso ao rei, e assim ele não teve escolha, se não prender Daniel, pois a lei tinha que ser obedecida por todos. Daniel foi condenado a morrer na cova dos leões, mas antes de ser jogado lá, o rei Dário disse a ele, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. O rei nem conseguiu dormir naquela noite, e assim que amanheceu, correu para a cova dos leões. O rei Dário gritou, Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem serves, pode livrar-te dos leões? Talvez ele não esperasse uma resposta, mas Daniel respondeu, ó rei, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem nenhum dano. E também, rei, não tenho feito nada de errado contra você. O rei ficou encantado e muito feliz, e ordenou que Daniel fosse tirado dali. O rei Dário sabia que Deus tinha livrado Daniel, e escreveu uma carta que pedia a todos para adorarem a Deus. Daniel foi salvo e teve muito sucesso. O nosso Deus é um Deus grandão, amiguinhos. Ele fecha até a boca dos leões para nos salvar, pois nos ama e nos conhece direitinho. Quando seguimos os seus mandamentos e estamos em suas mãos, sempre estamos muito bem. Era uma vez um menino chamado Davi, que morava no campo com seu pai Gessé e mais os seus sete irmãos. Davi era o mais novo da família, e todos os dias ajudava o seu pai a cuidar das ovelhinhas. No seu tempo livre, ele gostava de dançar, pular, gritar e tocar harpa. Naquela época, havia um rei chamado Saúl, mas Deus não estava contente com ele, e por isso estava preparando um novo rei. Então, Deus enviou um profeta, que se chamava Samuel, a casa do menino Davi, pois de lá sairia o novo rei. O papai Gessé mandou chamar seus filhos, mas não chamou Davi, pois pensou que o escolhido seria um dos mais velhos. Depois de Samuel ver os sete filhos, viu que não era nenhum deles, e perguntou ao papai Gessé se ali estavam todos os filhos. Gessé disse que o menino Davi, que era o mais novo, estava lá no campo cuidando das ovelhinhas. Samuel pediu para chamá-lo, e assim que viu o Davi, Deus revelou que ele era o escolhido a ser o rei. Naquela época, os israelitas estavam em guerra contra os filisteus, que viviam em terras vizinhas. O melhor guerreiro filisteu era um homem muito forte e muito alto, o gigante Golias. Todo o exército tinha medo de lutar com ele, mas Davi era muito corajoso e se ofereceu. O rei Saúl então disse, Você não pode lutar contra ele, Davi. Você ainda é muito novo, e o gigante Golias é muito forte. Davi respondeu ao rei, Deus já me livrou de um leão e de um urso. Ele me protegerá desse gigante Golias também. Ouvindo isso, o rei Saúl concordou e pôs a sua própria armadura sobre Davi e entregou a sua espada. Davi era tão pequeno que não conseguia andar com as armaduras tão pesadas em cima dele. Então ele tirou tudo e pegou apenas o seu estilingue e cinco pedrinhas que ele pegou no rio. Quando o grande Golias viu o pequeno Davi, riu e zombou. Mas mesmo assim, Davi não teve medo. Ele sabia que Deus é o Senhor dos Exércitos e que estava do seu lado. Então Davi correu e colocou uma pedra em seu estilingue e fez um arremesso certeiro, derrubando e vencendo o Golias. O rei Saúl ficou muito impressionado com o que aconteceu e com a coragem de Davi. E por isso, o fez comandante do exército. Davi honrou e obedeceu a Deus. Ele foi um grande guerreiro e um grande rei. Há muito tempo, nas cidades de Sodoma e Gomorra, as pessoas eram muito más. Elas faziam coisas que não agradavam a Deus. Por isso, o Senhor ficou muito triste, ao ponto de querer destruir as cidades. Mas antes de fazer isso, ele se lembrou de um homem bonzinho, que também morava em Sodoma com a sua família. Esse homem era Ló. Para que ele não fosse destruído com a cidade, Deus mandou dois anjos para pedirem que eles saíssem da região com toda a sua família. E então disseram a Ló. Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas E todos quantos tem nesta cidade, tira-os para fora deste lugar. Quando os anjos do Senhor disseram isso para Ló, ele resistiu. Mas os anjos que se pareciam com homens, pegaram Ló e toda a sua família pelas mãos e os colocaram para fora da cidade. Chegando lá, os anjos do Senhor orientaram a Ló a sair correndo para fora da cidade. E ainda disseram que eles não poderiam nem olhar para trás. Mas Ló resistiu. E os homens agarraram pela mão, e também a sua mulher e suas duas filhas, e os tiraram dali à força, e deixaram para fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que eles os tiraram da cidade, Um deles disse a Ló, Fuja, por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum. E assim como os anjos disseram, eles começaram a correr, e logo depois as cidades foram destruídas. Porém, depois de um tempo, a mulher de Ló desobedeceu as ordens do Senhor, e olhou para trás. Em consequência da sua desobediência, ela virou uma estátua de sal. Sabe, amiguinho, Deus é um bom Pai, e como um bom Pai, Ele também dá ordens e direção do que fazer. E quando somos obedientes à sua palavra, recebemos a bênção do Senhor, e temos uma vida de paz. Além disso, obedecer ao Senhor é uma prova de amor. Assim como está escrito em João 14,15, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Há muito tempo atrás, lá no Egito, havia um rei muito mau. Era o faraó, que não gostava do povo hebreu, pois eles adoravam a Deus. Então, o rei começou a maltratá-los, e os fez escravos. Um certo dia, o faraó deu uma ordem muito má. Pediu para que todos os bebês meninos, filhos dos hebreus, fossem jogados no rio. Uma certa família, na esperança de salvar o seu filhinho, o colocou em uma cestinha, e a deixou na beira de um rio. O cestinho com a criança dentro, percorreu um longo caminho pelo rio, até que chegou na filha do faraó, que pediu ao seu pai que ficasse com aquela criança. A família do rei ficou com o pequeno menino, e deu o nome de Moisés. Ele cresceu no palácio do rei, porém, via como os hebreus, que eram escravos, sofriam. Para defender aquele povo, fez uma coisa que desagradou ao rei, e precisou fugir, para não ser castigado. Ao fugir, Moisés foi parar em uma terra, chamada Midian, e começou a cuidar de ovelhinhas. Enquanto cuidava dos animaizinhos no campo, ele viu algo muito estranho. Uma pequena árvore estava com fogo, mas que não se queimava. Quando se aproximou, escutou a voz de Deus que o chamou. Deus disse a Moisés, que sabia o quanto aquele povo do Egito sofria ali, e queria os salvar, levando-o para um ótimo lugar. Moisés, obedecendo a Deus, enfrentou o faraó, e pediu para libertar os hebreus, mas o faraó não aceitou. Então, Deus castigou o rei, até que ele libertasse o povo. Depois disso, o faraó libertou os escravos, e eles começaram a viajar até a terra prometida. No meio do caminho, faraó e o seu soldado se aproximaram, e queriam escravizá-los novamente. Logo à frente, havia um grande mar, e por isso, Moisés e os hebreus não conseguiram continuar no caminho. Mas Deus, com seu grande poder, abriu aquele grande mar, e o povo conseguiu passar em terra seca. Faraó e os seus soldados também tentaram passar, mas o mar se fechou. Moisés foi obediente, muito corajoso para enfrentar o faraó, e Deus o protegeu, cuidou e libertou o povo hebreu. Há muito tempo, lá no Egito, o faraó deu uma ordem muito má. Pediu para que todos os bebês meninos, filhos dos hebreus, fossem jogados no rio. Miriam era a irmã mais velha de Moisés, e como uma boa irmã, ela sempre cuidou muito bem dele. Para proteger o seu irmãozinho do malvado rei, ela colocou Moisés em um cestinho e o deixou na beira de um rio. O cestinho percorreu um longo caminho pelo rio, até que chegou na filha do rei, que quis cuidar da criança. Preocupada, Miriam acompanhou tudo o que estava acontecendo, e viu que o seu irmãozinho estava seguro. Moisés cresceu lá no palácio do faraó. Quando ele já era adulto, Deus o usou para salvar os hebreus que sofriam tanto na escravidão. Quando os hebreus estavam quase fugindo de faraó, havia um grande mar que os atrapalhavam de passar. Porém, Deus a abençoou, abriu o mar e todos passaram. Aleluia! Com tamanha bênção, Moisés e todos os hebreus se alegraram muito. Inclusive Miriam, que pegou um tamborim e, junto a outras mulheres, começou a tocar e dançar, louvando ao Senhor com muita alegria. Pedro, Tiago e João no barquinho Certo dia, Pedro foi pescar lá no mar da Galiléia. Ele jogava a rede e não conseguia pescar nenhum peixinho. Jogava de novo e nada. Isso aconteceu durante toda a noite. Ele tentou várias vezes, mas a rede sempre voltava vazia. Pedro, Tiago, João e os outros amigos pescadores ficaram tão cansados, mas tão cansados, que desistiram da pescaria e começaram a lavar a rede para irem embora. Jesus, que estava passando perto deles, viu o que estavam fazendo. Então ele entrou no barco e começou a ensinar os mandamentos para a multidão que também estava ali. Ao terminar de pregar, Jesus disse a Pedro para ir com seu barquinho até a parte mais funda do mar e lançar a sua rede. Pedro explicou para Jesus que já havia feito isso durante toda a noite e não conseguiu pegar nenhum peixinho. Mas mesmo estando cansado e desanimado, Pedro obedeceu a Jesus. Então, Pedro, Tiago e João foram até o alto mar e lançaram a rede à procura dos peixes. Quando perceberam, a rede começou a rasgar de tantos peixinhos que pescaram. Aleluia! Eles ficaram muito alegres e surpresos com o que aconteceu. Agradeceram ao Senhor e pediram desculpas pela falta de fé. Depois desse milagre, todos deixaram seus barcos e começaram a seguir a Jesus. Era uma vez um menino chamado Samuel. Antes mesmo dele nascer, já era muito especial para sua mamãe, Ana. Ela tinha o sonho de ter filhos, porém não conseguia engravidar. Depois de muita oração, Deus a abençoou e ela engravidou. Assim que o pequeno Samuel nasceu, a sua mamãe o consagrou ao Senhor. Samuel cresceu na casa de Deus e junto ao sacerdote Eli, ele ministrava. Em uma certa noite, quando ele era ainda bem pequenininho, todos já estavam deitados e Deus o chamou. Samuel! Então, muito obediente, Samuel pensou que era Eli e correu para perguntar o que havia acontecido. Porém, ele disse que não o havia chamado e Samuel voltou a dormir. Depois de algum tempo, Samuel continuou a ouvir alguém o chamar pelo nome. Foi até o sacerdote e mais uma vez disse que não o havia chamado. Isso aconteceu novamente. Então, ele disse a Samuel que respondesse a essa voz, pois poderia ser Deus. E assim aconteceu. Quando o Senhor chamou a Samuel pela quarta vez, logo o menino respondeu, Fala, pois o teu servo está ouvindo. Depois disso, Samuel escutou o que o Senhor tinha para lhe dizer e se tornou um grande profeta. Era uma vez um homem muito rico chamado Zaqueu. Ele cobrava impostos, mas não era de uma forma justa. Cobrava mais do que deveria e assim ganhava tanto dinheiro. Ele conhecia os mandamentos de Deus e sabia que estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Um certo dia, Zaqueu soube que Jesus passaria perto de onde estava e quis muito ver. Porém, Zaqueu era bem pequeno e não conseguia ver Jesus na multidão. Mas, a sua vontade de ver Jesus era tão grande, mas tão grande, que ele logo subiu numa árvore e esperou o Senhor passar por ali. Quando Jesus passou, viu aquele homem em cima daquela árvore e pediu para ele descer, pois iria ir em sua casa. Zaqueu ficou tão contente que desceu rapidinho e recebeu Jesus com muita alegria. Algumas pessoas que estavam na multidão criticaram Zaqueu e disseram para Jesus que ele era um homem mau. Porém, Zaqueu se arrependendo entregou metade dos seus bens aos pobres e mudou de atitude. Jesus vendo isso disse a Zaqueu hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu se arrependeu dos seus erros, mudou de atitude e assim foi salvo. Ufa! Aleluia! Jesus é misericordioso amiguinhos e o seu amor vai além dos nossos erros e apesar de tudo que fazemos a vontade do Senhor é que sejamos salvos. Quando conhecemos a Deus temos a nossa vida transformada. Basta queremos ter um encontro verdadeiro com Ele e andarmos segundo os seus mandamentos. Assim como Zaqueu que também venhamos buscar a presença de Deus, nos arrepender dos nossos pecados e termos uma vida que agrada ao Pai. Oi amiguinho! Antes de ir para o próximo vídeo, baixe agora o nosso aplicativo de jogos do Três Palavrinhas no celular e se inscreva no nosso canal. Vamos nos divertir muito juntos! Tchau!